De volta já aqui com bem assim, olha só, você sabia que é possível ganhar peso de forma saudável? Assim como tem pessoas que buscam perder o peso, também tem gente que busca ganhar. E pra isso é preciso fazer uma dieta bem específica. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é a nutricionista Juliane Veloso. Ju, bom dia! Seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada também, Mara, mais uma vez. Ju, então quer dizer que é possível ganhar peso de forma saudável? Com certeza, super possível. Muito bem, eu queria saber se é necessário parar de praticar atividade física, por exemplo, nesses casos? Não, não, é justamente ao contrário, você deve, a pessoa que procura ganho de peso saudável, ela tem que fazer um exercício físico, mais precisamente uma musculação pra poder ajudar aí no ganho também de massa muscular. Porque se ela não pratica atividade física, né, uma musculação, por exemplo, ela vai acabar ganhando mais gordura, né, do que o que era pra ganhar, né, com a musculação. Porque a musculação, ela evita com que ganhe mais gordura, né, porque você ganha peso, né, você vai comer mais, porque é preciso pra ganhar peso. E com isso, se você não faz um exercício físico, você acaba ganhando mais gordura, que não é interessante. Tá. Aí com exercício físico, você pode ganhar massa muscular, pra ter aí um ganho de peso saudável. Então, também, isso não significa que quem quer ganhar peso tem que comer de tudo e sem ter nenhum ali limite? Não, não, não é qualquer tipo de alimento. Também tem que ter uma estratégia ali pra comer alimentos de qualidade, bons carboidratos, proteínas, lipídios. Ter ali, realmente, porque o foco, né, pra eu ganho de peso é aumentar calorias. Mais calorias através de boas fontes alimentares. Então, como é que vai ser essa dieta aí? É realmente com estratégias certeiras pra que aconteça esse ganho de peso, mas só que de maneira saudável? Sim, sim, sim. Às vezes, eu costumo dizer assim, que é até mais fácil você fazer uma dieta, assim, por conta, assim, você começar a diminuir a quantidade de alimentar pra emagrecer, do que você fazer uma, assim, né, uma alimentação, modificar sua alimentação por conta própria pra conseguir ganhar peso. Sim. Porque tem que ter realmente um aumento aí do... da gestão de calorias, né, e precisa ir ajustando a alimentação, né, aumentando realmente a quantidade de alimentar. E, às vezes, muitas dessas pessoas também têm dificuldade de ingerir muitos alimentos. Aí você tem que fazer a combinação de certos alimentos pra ficar mais fácil dessa pessoa também ingerir as refeições, né, com os, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É através de shakes naturais, pode fazer com banana, com açaí, botar um mel dentro. Então, isso faz com que a pessoa ingire uma quantidade de calorias maior, né, e uma porção menor do que, por exemplo, se eu tivesse que comer 200 gramas de batata doce com 150 gramas de frango, que pode ser um pouquinho mais sofrido dependendo da pessoa. Hum, hum. Tá. Outra dúvida que eu tinha notado aqui, né, proteína, vai ser um aliado aí nessa missão? Porque tem muita gente que divide assim, né, proteína, carboidrato, vou aqui comer muita proteína, tem whey também, né, e aí? É um aliado? Sim, sim, precisa, mas não é tanto assim, né? É, precisa estar ali adequado, mas também não quer dizer que, ah, eu tenho que comer proteína doidada, não tem que estar ali também adequado. Certo. A proteína, como também carboidratos e lipídios também. Tá, o que que tem que evitar, então, de se colocar nessa dieta pra ganhar peso? Os alimentos mesmos industrializados, que são ricos em açúcares, gorduras, né, que não são de boas qualidades, realmente os industrializados. Da mesma forma que é no emagrecimento, deve ser evitado. Tá. E os suplementos, hein? Todo mundo fala dos benditos suplementos. Tem gente que chega e diz, não, comecei aqui a dieta e a musculação, posto a foto lá com um bocado de suplemento na mesa, e aí? Ah, sim, eles podem sim ajudar, né? Se você tá fazendo uma base legal, você foi pro nutricionista, né, ele te orientou com a dieta ali adequada pro seu objetivo, ele pode ou não colocar aí um whey protein, né, ou então uma albumina também, pra auxiliar. Mas não é regra. Muitas das vezes a gente consegue adequar, né, esse tipo de alimentação só com os alimentos naturais mesmo, sem precisar colocar um whey, por exemplo. Muito. Mas se for preciso, a gente coloca também. Tá. Vamos então reforçar aí as dicas, quando a gente fala de dieta, de ganho de peso, o que que você pode falar pra gente? Então, as principais dicas é, tem que ter um aumento da ingestão de calorias, tá, com alimentos de boa qualidade, tá, carboidratos, proteínas, gorduras também de boa qualidade. Tem que fracionar as refeições durante o dia, porque como aumenta a ingestão de calorias, a ingestão energética aí, aí fica mais fácil de ser consumida e mais vezes durante o dia, tá? Tem um treino aí, bem alinhado, adequado pra objetivo e também tem uma boa noite de sono. Muito bem. E procurar um profissional, viu? Sim, sim, sim. Vou complementar o que você tá falando. Procurar um profissional nutricionista é muito importante. É muito importante. Não é só você sair comendo, sabe, tudo que você vê pela frente. Não é só comer sanduíches, enfim, massas, muito carboidratos, pizza. Não é só isso não, tá? Vai, quer ganhar peso? Tudo bem. Agora, busca aí a maneira saudável de fazer isso acontecer, porque como a Ju tava falando, não é só ganhar gordura, né, Ju? Sim, sim. Não é só por aí, não. Vou ficar muito atento. E, Ju, quem ainda tem dúvidas, quem quiser ajuda, como é que pode fazer pra entrar em contato com você? Pelo meu Instagram, Nutri Juliane Veloso. Joia. E pelo WhatsApp também, é 98857871. Pode entrar lá em contato comigo. Muito bem. Então, Nutri Juliane Veloso lá no Insta pra você pegar mais informações. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Muito obrigada também. Sempre maravilhosa. Obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco, tá chegando ela. Lá vi nesse seu quadro de Lifestyle. Hoje eu estou ansiosíssima aí pra saber qual que é o tema. Inclusive, esse é o último agora de janeiro, tá? Que vai ser na quinta-feira. A partir de fevereiro, ela volta pra sexta-feira. Já, já, no próximo bloco, a gente conta mais detalhes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto